Os labirintos dessa vida, sinto minha sorte chegar A onda é curta e aterriza, distribuindo em todo lugar Nas noites onde o céu é o guia, a gente rima tudo o que dá Dos passos largos da invenção, iria ver a máquina chorar Se deu valor, não se repudir Tu és a flor que o nosso mestre plantou Só o amor vai resolver um dia Faça um gesto de paz sem esperar o troco Se deu valor, não se repudir Tu és a flor que o nosso mestre plantou Só o amor vai resolver um dia Faça um gesto de paz sem esperar o troco E hoje o Espaço Cultural recebe o Fausto de Souza e Silva O famoso Faustin Silva, músico de Jatai Que desenvolve um trabalho autoral muito legal E a gente está recebendo ele hoje aqui Para contar algumas de suas histórias E ouvir algumas de suas composições Fausto, conta um pouco sobre a sua carreira Sobre as suas músicas, quanto tempo já de carreira? Bom dia a todos aí Bom, eu comecei muito cedo Comecei com 13 anos Meu irmão já me deu um presente muito mal intencionado Me deu uma timba E no dia seguinte veio a prova do que ele me deu essa timba Já me levou para tocar na noite com ele Lá em Rondonópolis, no Mato Grosso E dois anos depois já iniciamos uma banda de baile A Regra 3 Ficamos oito anos com essa banda de baile E aí já não parei mais Já fui para Goiânia sozinho Já comecei a tocar violão Compor minhas próprias músicas Apresentar sozinho mesmo com violão e voz E já deu 22 anos aí de estrada É isso aí Então vamos ouvir mais uma agora? Agora a música, então, todo o começo Vamos lá Vamos lá Sabe Quanto tempo temos que esperar Quanta coisa temos que aguentar Há de quem reclamar Tarde Santa Clara Clarei então Se não clareia Colírios na veia Se você vacilar Reclama dos sapatos Sem ao menos se tocar Tem gente que não tem pés Mas pode te ensinar Que a realidade é cega Porém pode te escutar Sigo sempre cantando Não vou mais parar É isso aí Muito bom, muito bom A gente acabou de ouvir todo o começo Agora, Fausto Fala um pouco pra gente Sobre as suas influências Quem te inspira Qual é o teu estilo musical? É como a minha estrada É 80% barzinho Década de 90 Por aí Final de 80, 90 Então foi mais um MPB mesmo Clássico Djavan Gilberto Gil Mais moderno agora O Lenine Me deu uma Outra visão do MPB E essa praia Mais pop também Skank Cidade Negra Rapa Engenheiros do Havaí Então isso tudo aí Me deu uma Uma matéria-prima bacana Pra mim escrever Pra mim Trabalhar meu som aí E o interessante é que Além do violão Você toca a bateria também Fala um pouco sobre isso A bateria foi o início Meu irmão Com aquela banda de baile Toquei muito tempo Bateria E quando eu fui pra Goiânia Me veio a necessidade De trabalhar sozinho Porque enquanto eu tava Só com meu irmão O projeto era nosso Em Goiânia Eu já tocava com N Música Com Pádua Toquei com Tonzeira Toquei com uma série De artistas Então eu não criei Uma identidade Aí foi onde eu Comecei a trabalhar sozinho mesmo Violão e voz Legal, legal Então é isso aí Valorizando o trabalho Autoral dos artistas Jateenses Vamos ouvir mais uma música Aqui do Faustinho Silva Que é a música Unir Vamos lá Tudo de bom que senti Quando te vi Juntos carinhos e os beijos Juntos pra fundir O amor que brota E acende as luzes Te vejo na porta Ao chegar Delirar Deliro com o amor Que retorna ao me dar Me dar a certeza Que vai do meu lado Ficar Que eu te dou a certeza Que é do teu lado Meu lugar É isso aí Mais uma palinha Muito bom o som Austin, fala um pouco mais Sobre o trabalho de cover E também o trabalho De música autoral Como que você Concilia essas duas coisas Tem artista que prefere Realmente só o trabalho autoral E às vezes tem muito preconceito Com o trabalho autoral É mais difícil do artista Mostrar o seu próprio trabalho Como que você vê essa situação? Cara, é complexo isso aí, né? Eu acho que não tem uma fórmula Um caminho certo, não Todos são difíceis A gente viver de música A gente tem que encher a boca Mesmo falar que a gente é artista Pra viver dessa profissão A gente tem que ser artista Mesmo em todos os sentidos Eu prefiro conciliar tudo A gente trabalha Em muito evento Festa particular Parte não autoral, né? Mas em casa mesmo A gente foca no autoral Em composições Faço músicas também Por encomenda Pra outras bandas Eles me passam a ideia Eu tento passar isso pra música E eu tento conciliar isso aí Eu trabalho os dois Bem próximos mesmo Dois projetos Ok, legal, legal Fala um pouco sobre os atuais projetos Que você tá levando aí Junto com o Marcelo Regente Onde vocês estão se apresentando O que a gente pode esperar Daqui pra frente Das apresentações de vocês É, o Marcelo assim A gente meio que Topou aí na vida E tá dando uma parceria muito forte Tá se consolidando Musicalmente muito forte mesmo Tanto é que Ele tá gravando o CD Terminando o CD dele em Rio Verde Tem duas músicas e meia minha Essa meia Porque é uma minha e dele Então a sintonia é bem Bem recíproca mesmo A gente tem uma afinidade musical muito grande Uma amizade em cima de tudo Então a gente tem esse projeto Já tem quatro anos A gente toca junto Na Chopperia e Rodeio Toda terça e quarta Terça ele toca pra mim Quarta eu toco pra ele E aí já se Já foi aí quatro anos de parceria Tá dando certo Já criamos um público fiel Que vão lá nos ver mesmo Sabendo o que vai acontecer lá mesmo E a parte de escrever também A gente escreve muito E a gente senta Quando vê Saiu uma música Então essa parceria Acho que vai longe Ok, deixa aí os teus telefones Pra contato Ou algumas próximas datas de show Que o pessoal que quiser conferir ao vivo Se tiver algum contato também Pela internet Pra que a pessoa possa ouvir Deixa aí Aqui fica o espaço Pro teu recado Não, beleza Então fica aí O oito quatro Um quatro Sete sete nove oito Esse é o meu telefone pessoal Todas as terças e quartas No Chopperia e Rodeio E eventos O Marcelo vai pra Mineiro Sábado agora Eu vou com ele Só que eu vou pra Taquari Então a gente já vai fazer Esse tour por aí mesmo Pra você ver A gente vai junto E vai tocar sozinhos Mas a maioria dos eventos É a gente junto mesmo E eventualmente Vem músicos de Uberlândia De fora E eu faço a famosa bateria Pra eles também De freelance E fundou essa parceria aí também Então vocês vão enjoar De ver minha carinha aí Na Rodeio Tocando sozinho E tocando pra outros artistas aí Com o maior prazer Legal, legal Então finalizando o espaço cultural de hoje Com o Faustin Silva Vamos ouvir aqui Mais uma composição de autoria dele Com o nome O Vento Vamos lá, Falso O vento tá assoprando a porta Alma limpa, vida torta O vento não me traz respostas Carrego todo esse peso em minhas costas O ruído do vento me traz Como se precisasse de paz Nova York um dia ou jamais Toda história que ouço até...